Salve, salve galera, Lulu na área pra mais um vídeo e hoje é dia de Grille 15! E aí galera, Grille voltou... deixa eu pegar isso aqui né? Grille voltou pras partidas ou não, meus amigos, com essas mudanças de equipamento? Bom, puxei a calibrada pro Grille, né? Vamos puxar a calibrada pro Grille porque a penetração dele nunca foi grande coisa. Então vamos usar a calibrada aqui pra ficar com 407mm de penetração na hit. Tô usando aqui canhão refinado porque é o meta. E olha essa dispersão, irmão! 0.231mm, cara! É pra acertar a formiga passando no chão, tá? Não vamos negar. Aqui tudo padrão, rede de camuflagem super padrão. Controle melhorado, tá padrão também porque esse tanque é muito ruim fazendo curva. Sistema de entrega pra receber minha adrenalina de volta mais vezes, tá? Esse aqui é um dos consumíveis mais idiotas possível que eu acho pro Grille, tá? Eu não acho que ele devia ter isso aqui. E derrota de jagona, legal. Tô de spawnliner e dois chocolates e é isso também, tá? Como eu tô com dois kits de consumível, eu não tô com um kit aqui. Mas se você quiser usar a calibração de retículo, daí você tem que usar esse kit protetor. Senão você fica absurdamente vulnerável, tá? Então Grille agora, tô com a mira fechadíssimaíssimaíssima e a gente vai ver agora como é que tá a gameplay dele, tá? Mas a gameplay dele sempre foi aquela coisa, né? Tu campera e aí tu pode camperar até o fim ou depois, no meio da partida pra frente, tu pode ser mais vida louca e fazer meio que uma segunda linha, tá? Então vamos ver o que vai preparar pra gente aí esse matchmaking. E tome pila, né? Te falar, cara, honestamente, tá gostoso jogar de Grille, né? Mas vamos ver como vai ser a experiência que tá aqui. Assim que acha a partida. Vou ter que fazer cortes, né, cara, dessas filas, porque fica muito chato. Beleza. Mapa ok. Eles têm dois médios, três TDs e dois pesados. Não tomo no spawn que eu gostaria, mas beleza. Ah, aqui tem um problema sério, tá? A gente só tem um médio, cara. Cara, isso é o que mais me irrita nesse jogo. Matchmaking desbalanceado em número de médios e leves. Aí o meu médio tá indo pro lado dos pesados. Ah, acabou. Acabou. Vai ter médio atrás de mim daqui a pouco, cara. E não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Tentar pegar a posição aqui. Eu já tô fazendo errado, cara. Não era pra estar vindo onde eu tô vindo, tá? Mas como eu já tava direcionado, é mais importante chegar rápido do que voltar. Não espotei ninguém. Vou mirar o pixel. Aparentemente a gente foram por baixo. Foram por baixo. Tá. Mano, vou tentar passar e se eu for espotado eu vou ficar muito par. Beleza. Aqui se eu for espotado, beleza. Né? Faz parte. Bom, aqui, ó. É isso. Agora eu preciso que o meu time faça o papel dele. Ué. Ah lá, ó. Ah lá, ó. Olha o que eu falei aí. Esse aí é um problema, cara. Ah lá. E vai capturar a base assim, esse aí? É isso mesmo? Opa. Mano, de repente dá pra pegar esse E100 aqui. Vamos recuar? Beleza, beleza. Vai. Não vai, né? Sexto sentido daqueles. Eu não preciso dizer, né? Mas vocês já imaginam. Um grilhe depende muito de time. Então, sim. Se você for jogar de grilhe, cara, se prepara pra chorar pelos times que tu tem. Legal. Já tô espotado. E já tô tomando tiro de quem não tô vendo. E é isso. Acertei o tiro roubado. Eu tomei o tiro do 4202 de hash. Ah, olha isso. Ah, não é possível que o cara tá ali de boas assim, cara. Legal. Meu Deus, cara. É, mecânica de spot tá como? Você é louco. Não tô mais espotado. Tô. Agora tô. Ih, tá me espotando, velho. Não é possível que o 4202 tá me espotando lá de trás. Aqui eu tô numa posição horrível, né? Mas a gente vai tentando trabalhar. Tá aqui um tipo de estratégia, né? Que eu nunca vejo, cara. Sei lá, acontece. 2% das vezes? Uma situação como essa que a gente tá aqui? Calma, legal. Quanto de dano eu tô? 2,4% Eu acertei meus tiros no 4202. Opa. Ai, 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 ai. Vou tentar mudar de posição aqui. Opa, tem tiro na E3. Vai, VK, tu mata, né? Hzinha, mano. Legal. Beleza. Vou continuar avançando, cara. Porque eu quero farmar. Ai, ai, chega aquele momento que eu falei pra vocês. Começa camperando. Nem camperei, né? Peguei uma posição ruim. Depois tu vai se mexendo. Legal. 4, 9, 1, mano. Eu não quero tomar o que legal. Aqui, sem dúvida nenhuma, vai carregar antes deles. Trag. Ok, jogo, me fala. Na moral mesmo. Beleza. Spotem um 8-3, por favor. Atirou. Continua dando ré. Legal. Beleza. 3,700. Tá tranquilo. Tá farmado. Já é uma partida boa, né? Dá pra pegar mais um tirinho aqui nesse centro. Vai, cara! Vai, cara! Porra! Ah, óbvio que virou aí. Iota! Oh, sai da frente. Ah, que ódio. Não fiz 4 mil de dano, graças a um aliado, né? Mas tá aí. 3,700. Vamos ver se o Grille tá abandonado ainda. Segunda classe. Quanto XP foi? 1.140. Já não é abandono aqui, cara. Então, de repente, tá lá na casa dos 1.450 aí. É esse do Grille. Vambora. Foi uma partida boa, cara. Estranha, mas boa. Fiz dano. Ah, aqui eu vou camperar, cara. Pra alegria da galera, eu vou camperar. Começar camperando. Pô, eles têm 2 médios e 2 TDs. É isso mesmo? É. E a gente também. Vamos ver se meus pesados vão subir. Ó, o concept. Não, 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 não. Vamos lá fazer isso, cara. Meu Deus do céu. BR-100. Espero que eu não seja brasileiro, cara. Eliane Alves Pereira. Com certeza brasileiro, né? Ou brasileira. Meu Deus do céu. É, esperar, né? Opa. Será que eu tenho que ir B? Opa. Legal. Ah, cara. Jogo, para com isso, mano. Para, cara. Impossível isso, mano. Ah, agora foi culpa minha. Espota. Espota. Acertei, né? Opa, acertei. Legal. Legal. Os tiros que eu não estou vendo, eu acerto. E aqui, ó. Perceba que eu não estou sendo espotado, cara. Capturar a base C, infelizmente. Vai, avança. Droga. Sexto sentido é brabo. Cara, esse type aqui, a gente tem tiro, ó. Legal. Alô, Eliane. Eliane. Ali, Eliane. Aí, olhou. Legal. É isso. Passa, 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 passa. É aquela árvore em pé ali, ó. Essa aqui, está me ajudando, ó. Porque ela cria um arbusto aqui em cima. Ai, ali. Mosquei, né? Deixei passar. Vou me mexer. Não vou nada, velho. Não vou me mexer para não estragar a rede de camuflagem. Ele não me explotou. Beleza. Explotou a jagona. Opa. Incêndio. Agora que eu tenho que meter o pé daqui porque eu vou tomar tiro. Beleza. Está safe. Morreu o E100. Legal. Vou vazar porque eu não quero enfrentar um Badger ali de hold down, cara. Vai. Avança, avança, avança. Eliane mostrando para a gente aí por que eu não deveria estar ali. Legal. Eu vou embora. Podia ter rodado, né? 608, mas... Aí, aí. Opa, legal. Legal. Cagada. Ah, mentira. Mentira. Aqueles dois inúteis lá, cara. Vou te falar, viu? Legal. Ah, cara. Porra. Que sexto sentido é esse, mano? Tomando o tiro do... Olha isso. Olha a calibrada aí. Legal. Times, né? Times. Meu Deus. Que horroroso. GG. Ainda tem que ouvir o GG, cara. Isso é louco. Dois e seiscentos. Fiz o possível, né? Bora. Perdemos por dois motivos bem específicos. Ah, pelo menos só no outro time agora. Olha lá. Ainda bem. Opa. Vamos lá. Um médio, é isso mesmo? Um médio. Três TDs. Tá bom. A gente tem um M60. Espero que ele faça o papel dele só... Iluminar o outro lado. É só isso, mano. Não vira para os lados pesados. Não fique a FK. É. Cara. Antes. Tem platos pesados também. Caguei. Ah, não. É um versus treze total, cara. Ah, aqui tem tiro? Eu não sei, velho. Ah, já estou exportado, velho. Tiro do nada. É óbvio que o médio inimigo sabe para onde ir. Óbvio que ele sabe. Óbvio. De repente, quando vocês podem jogar de TD... Não estou exportado. Caixa? Quando vocês podem jogar de TD, é bom jogar de pelotão com algum médio, cara. Porque aí o cara não te deixa nessas trairagens, entendeu? Aqui está uma posição legal. Opa, esse aqui tira em mim. Tá papel! Tá papel, cara. Legal. 700. Aí sim tu rodou maneiro, hein. Aí tu rodou maneiro. Vai, insiste. Insiste, Jaguana. Atores pagos? Legal. Beleza. Beleza. Ah, é M60. Foi difícil, cara. Não foi, né? Olha aí como eu chego agora para te ajudar. Olha que legal, cara. Trabalho em equipe. Olha que legal. Olha aí, cara. Olha que legal. Porra, salvei, irmão. Aí, está de boa. Porra, cara. Não é difícil, né? Não é difícil. Aprendeu? Olha, eu tenho que matar o médio inimigo já que eu estou de médio, né? Porra, não é difícil. É isso. Porra. Você é louco, velho? Vem cá. O exército está indo embora. O Kravagra está de camper de novo, é esse mesmo? Vamos ver se 100 deles atirou. Daqui eu tenho tiro, né? Já que ele acertou o tiro daqui. Ai, eu tinha. Uma galinha. Ai, ai, ai. Opa. Vem cá, vem cá. Gira, 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 gira. Vai mirar, vai mirar. Isso. Toma. 660. É disso que gostamos. Sem dúvida nenhuma, eu vou carregar antes do 183. Se eu pegar, eu carrego até duas vezes. Eita. Calibrada fazendo a boa. Vou recarregar antes do S100 também. Vou passar. Vou passar. De repente não era para estar perdendo vida aqui, né? Tem dano aqui para fazer, hein? Beleza. E a S7 está sem vida. O outro também. É só eu, mano. Não posso perder vida a tua, não. Matar esse Rory. Beleza. Mano, é esse maluco que vai me matar isso mesmo? Ah, mentira. Mentira. Para, cara. Acelera, grilha. Vai. Beleza. 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 Mano, essa aqui é perdível para caramba, tá? Não. Não, cara. Porra. Por que você está empurrando o cara, velho? Não dá, cara. Não dá. Sinceramente, mano. Porra, é irritante. Não tem como ela se irritar, cara. Ah, é desgril. Sim, é culpa minha. Você é louco, cara. Pelo amor de Deus. Acabou a minha P, né? Vocês perceberem isso. Acabou, né? Fazer o quê? Pisco, cara. Cadê o maluco? O maluco evaporou. O que é isso, gente? Ué, é, mania. Não dá. Desisto, cara. Você é louco, velho. Olha isso. Mas sim, a culpa é do brilho. Olha isso. Aí, esse bosta faz 4 mil de dano. Ah, não tem como... Ah, cara. Ah, o 268 do meu time. Tá aí o 268 do meu time. Não dá. Não dá. Tem alguém acima de 50? Tem o 268. É a mesma coisa que nada, né? Nossa. Topar, viu? Topar. Pistola. É jogar mais uma. Vocês estão vendo que o grilho, cara... O grilho tá na moral. Tá gostoso. Mas não dá. Não dá. É 1 versus 13, pô. Não funciona. Não funciona. Não me bloqueia. Não me bloqueia. Não me bloqueia. Beleza. Me desviou, mas isso aí mais ajudou do que atrapalhou. Tentar pegar a passagem do rinoceronte pro super foco, cara. Vambora. Exatamente o que eu queria. Beleza. Tá punido, né? Um tiro na passagem aí já é pra começar com 600 de dano. Passa mais alguém? O rinoceronte não passou. Ele vai passar ou ele vai pro lado dos médios? Meus médios estão passivos. Isso é bom. Tô com vida. Mais ou menos. 4.000 e 5 vai descobrir pra gente. Faz a boa, garoto. Vai lá. Faz a boa. Isso aí. Só vai. Achou o 5XM. Achou o Standard B. Tem tiro lá? Tem nada. O rinoceronte achou também. Vambora. Vamos avançar. Tomei esse lado aqui pro faro, ó. Very rough, ó. Uh! Quase peguei. Tem que olhar pra trás, né? Meus médios correram de lá. Ó. Tentando tiro em mim já. Legal. Tomei, né? Tomei tiro. Tomei. Tomei. 476. Pra faz boas, né? Sabia que ia vir em mim, cara. Sabia. É óbvio que é um 268, né? É óbvio que é um 268 retardado. Idiota mental. Lixo. Tá sem track, né? Ó o desespero. Ó o desespero, cara. Meu Deus. Vocês olham isso, não? Eu acho isso ridículo, velho. Eu não sei o que vocês acham ridículo. Na moral mesmo. Tomei. Toma aí, sem track de mim. Seja humilhado aí. Humilhado. Ai, alguém finaliza ele? Você finaliza, né? 75. Beleza. Trouxa. Ai, ai. Cada vergonha. Ué. Nossa, nem vi. Garotei. Legal. Fugiu. Cara. Cara a vergonha que a gente vê o pessoal passar. Que é brincadeira, viu? Beleza. Calma. Calma. Vem, standard. Ips. Nossa. Aí. Grilha. Aí brilhou, cara. Aí a dispersão fez, ó. Linda. Mano. 4.400. Vai falar do grilho. Botou o 2.68 no bolso. Né? Como qualquer tanque faz. Ainda acertou uma dessa aí pra fechar com 4k de dama. Você é louco. Grilho tá demais. Grilho tá demais. Você é louco. Muito bom. Cara, como é que foram as partidas aqui? 4.400. Foi o quê? Segunda classe? Segunda classe. E não camperei, tá? Não camperei. Vamos ver aqui. Joguei 4 partidas. 50% de WR. 3.700. 2.600. Aqui eu camperei. Eu fiz menos, né? 5.100. 4.400. Mano. Não tem o que falar. Grilho, ó. Voltou pro jogo. Tá acertando muito tiro. Mas com esses times aí sendo dependente de time, cara. É certeza que tu vai passar estresse com o jogo. Tá? Então a melhor coisa que tu pode fazer é chama um pelotão. Bota um cara aí, sei lá, de STB. De Patton. Algum médio aí que faça trabalho de spot. Que não seja tão frágil. E aí, velho. É brilhar, tá? Com suporte de time, mano. Aí tu tende a brilhar. Beleza, galera? Então é isso que foi o vídeo. Diz aí nos comentários se você gostou. E se você ficou pá junto comigo com esses lances aí. Essas proezas que a gente vê nas partidas. E é isso. Até a próxima. Fui.